Olá pessoal, então uma das opções que a gente tem no nosso tema inovado para o WordPress é o seguinte, a gente pode criar uma lista, né? Então a gente antes já conversou sobre as opções de listas aqui, que vem já padrão do próprio WordPress, no próprio editor do WordPress, mas agora a gente está conversando sobre os shortcodes, que são essas opções aqui, que são provenientes do tema inovado. Então aqui nós temos também opção de lista, tá? Só que essa lista é um pouco diferente da anterior, então vou clicar aqui e a gente vai visualizar. A lista, ela nos permite então inserir um ícone em cada item da lista. Então aqui nós temos o Glass, Music, Search, Envelope, tá? Existem várias opções de ícones que vocês podem utilizar. Vamos dar uma visualizada para ver como é que fica essa lista. Ela fica um pouco diferente das anteriores e talvez por uma questão estética você queira utilizar realmente. uma lista bonita, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então temos aqui, ó, o íconezinho do lado de cada item da lista. Bem interessante, né? Então, é mais uma das opções aqui do tema inovado, tá? Os shortcodes. E vamos continuar então testando todos esses códigos, essas opções, tá? Muito obrigado pela atenção para quem está assistindo toda a lista de vídeos e em seguida a gente já vai passar para mais algumas configurações aqui do próprio site, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.